Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito legal. Estou muito contente, pessoal, por estar fazendo parte da vida de muitas pessoas por meio do nosso curso oaslegista.net. Na continuação desse vídeo, pessoal, vou colocar o depoimento do Elias, que é um aluno nosso do curso oaslegista.net. E o Elias, pessoal, ele mandou para a gente o vídeo da execução de uma obra que ele fez, a primeira obra dele com porcelanato, que ele conseguiu fazer, colocando em prática toda a metodologia do nosso curso, vendo as videoaulas, tirando dúvidas comigo, no grupo de alunos do WhatsApp, no grupo VIP de alunos, e também no particular. O Elias tirou muitas dúvidas comigo no longo dessa primeira obra dele, de modo que ele pôde entregar, pessoal, e o cliente ficou super satisfeito. E Elias, continua assim, qualquer outra coisa estou à sua disposição, e à disposição de qualquer um que queira aprimorar as suas técnicas ou aprender técnicas do verdadeiro profissional azulejista. Assentamentos de materiais edificados, porcelanatos e muito mais. Então, pessoal, fiquem aí com o depoimento do Elias. Valeu? Um abraço! Sou o Elias Santos, aluno aí do curso O Azulejista. Postei dias atrás aí a primeira obra que eu peguei em porcelanato para fazer, no apartamento, e usei as técnicas aí que eu aprendi no curso, as dicas aí que o Franz passa para a gente aí, beleza? Não sou do ramo de azulejista, faço outras coisas, uso como os bicos, mas já colocava cerâmica, mais para familiares, e para mim, na minha casa, eu mesmo coloquei. Porcelanato foi a primeira vez, e usei as técnicas aí. Estou ingressando devagarzinho aí na profissão de azulejista, beleza? Demais aí eu indico aí o curso, aprendi coisas aí que eu nunca nem tinha visto falar. E graças a Deus aí a gente foi usando a técnica aí, conseguimos colocá-la. Entreguei a obra, a primeira aí, beleza? Até mais! Bom, aqui é o piso da sala que o Elias colocou. Elias colocou esse piso. Elias! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti